A Caçada, ou Fled, no original. Durante um ataque à prisão, os prisioneiros Pipe e Dodge, que estão algemados um ao outro, escapam. O ataque parece estar relacionado a um dinheiro roubado e alguns arquivos de computadores que alguém pretende eliminar para sempre. Os dois fugitivos devem trabalhar juntos para conseguir chegar vivos em Atlanta. Data de lançamento do filme, 19 de julho de 1996. Elencos. Laurence Fishburne, Stephen Baldwin, Salma Hayek, Will Patton, Robert Oates, Britney Powell, Robert John Burke, David Dukes, Ken Jenkins, Michael Naden, Vitor Rivers e Brett Heitz. Diretor, Kevin Oates. Diretor, Kevin Oates.